E aí galera, tudo tranquilo? Tudo na paz? Bom, acabou a greve, fim, agora em breve alunos vão voltar a ter aula, professores vão começar a dar aula, funcionários voltam a trabalhar, e beleza né? Bom, o que temos para contar hoje? Ah, Patrick, você vai falar de novo sobre greve, cara? Pô, já cansou né meu, já não basta ter perdido quase um mês de aula? Pô, dá licença né, já vou atrasar meu curso e vem falar de novo disso? Galera, o assunto é um pouco mais... Bom, como se diz? Sei lá, meio polêmico, é meio polêmico, pode ser. Galera, vou contar uma parte de funcionários da USP, sabe? Um pouco o que ocorreu nos últimos anos relacionando a greve, isso mesmo. Que teve greve e depois teve reestruturação lá dos funcionários, dos salários, equiparar alguns salários assim com aqueles que ganhavam mais. E resumindo, valorizar um pouco o funcionário da universidade que há anos estava recebendo uma faixa e já era muito pouco, sabe? A inflação comendo os salários deles e eles perderam o poder de compra. Galera, daí o que aconteceu? Bom, vou contar sobre a USP, né? A USP decidiu, na época do Rodas, isso mesmo, do reitor, o antigo reitor, o reitor retrasado, por quê? O passado foi o Zago, o atual é o Van Han. E o antepenúltimo, que é o anterior ao Zago, era o Rodas, isso mesmo, o João Grandino Rodas. Ahn, um cara formado em direito, chegadão. O que ele pensou? Ele pensou assim, pessoal, a USP tem uma poupança enorme, né? Uma grande quantidade de dinheiro, milhões e milhões, milhões, milhões. E daí o que a gente vai fazer com esse dinheiro? A gente vai deixar lá parado e usando aos poucos assim, usa quando precisar. Pô, a gente vai investir em professores e funcionários, nos salários. O que é melhor? Ele pensou, pensou mais um pouco, coçou o bigode. Não, o Rodas não tinha bigode não, mas, sabe, ele coçou um pouco o rosto assim e pensou. Que ideia eu posso ter com tanto dinheiro, sendo que eu posso usar? Vou valorizar funcionários e professores. Vou dar um aumento pra todo mundo. Isso mesmo. Vou dar até VR, VA, vale a refeição e um monte de coisa. Isso mesmo, eu quero valorizar funcionários e professores. Isso mesmo, ele foi lá e aplicou. E aí o que aconteceu? Tinha funcionário que ganhava um pouco e começou a ganhar mais que um pouco, sabe? Dois poucos, por exemplo. Bom, mas já estava um pouco mais compatível com o mercado de trabalho privado, da rede privada. Então, deu uma animada pro funcionário, sabe? Passou anos ganhando pouco. E depois chega um reitor e decide, vou dar dois poucos pra você. Isso mesmo, teve alguns casos que até dobrou de salário. Bom, galera, isso daí deu uma animada na galera, né? Mas teve alguns funcionários que, durante a gestão dele, teve ainda, além do aumento que ele deu, teve uma outra valorização dos funcionários, que é um aumento, um aumento maior. E como era feito esse aumento, Patrick? Me diz aí, caramba, tô, sabe? Tô ansioso pra saber, tô curioso. Conta logo, meu, não fica enrolando. Galera, funcionava assim. Era feita uma comissão de funcionários que iam decidir quanto cada funcionário ia poder se candidatar pra receber um aumento maior, sabe? É, através de títulos, de comissões, de palestras que participou, e um monte de coisa, diploma. E daí essa comissão era montada, daí, basicamente, eles se reuniam lá e decidiam. Ah, esse funcionário merece. Ah, esse funcionário merece. Ah, aquele funcionário merece. Galera, mas é assim mesmo? De repente, um funcionário que trabalha com você, ele é eleito lá pela comissão. Ele que vai decidir. Nossa, que estranho, né? Será que ele não roubaria mais pros conhecidos, pra panela deles? Sabe? Daria um aumento maior? Galera, foi justamente isso que aconteceu. Ele protegeu mais aqueles que ele tinha mais afinidade, que participavam da panelinha dele, sabe? Aquela panela. Aquela panela, sabe? Sabe como é? Tem panelas no Brasil. Você pode procurar na escola, no trabalho seu, você vai encontrar umas panelas. Você sabe do que eu tô falando. Galera, mas além disso, o pior de tudo foi a pressão daqueles que ganhavam muito pouco e começou a ganhar dois poucos. Só que aqueles que já eram mais antigos e já estavam ganhando muito pouco, começaram a ganhar dois poucos, igual aquele que entrou novo, só tinha dois, três anos de casa e já começou a ganhar dois poucos. Então ficou um antigo de casa, que já tinha muitos anos e batia no peito. Eu tenho dez anos de USP. Eu tenho vinte anos de USP. Eu tenho trinta anos de USP. Daí ficou aquele climão, sabe? Um moleque jovem, novo. Pô, fazia dois, três anos que entrou, começou a ganhar dois poucos. Daquele antigo, já ganhava pouco. Começou a ganhar dois poucos e ficou quase igual o salário. Ah, então ficou aquele climão, Patrick. É isso mesmo. Galera, é isso que eu queria contar. Bom, em outros vídeos eu falo um pouco mais sobre isso aí. Mas se você curtiu esse vídeo, só pra você ter uma ideia de como funciona, os funcionários das universidades públicas, não vai fugir muito desse padrão da USP. Então, só pra você ter uma ideia. Se você curtiu esse vídeo, galera, se você curtiu mesmo, clique em gostei aqui, galera. Assina o canal também e me siga nas redes sociais. Tem Instagram, com as posições de yoga. Tem Twitter, tem alguns vídeos lá que são lançados, eu lanço lá. E o Face, galera. Me siga lá no Face. É só digitar pra clique aí que é isso, galera. Se você curtiu, só curtir aqui. Clique em gostei. Beleza, galera. Obrigado. Até mais.